Senhor, continuem a inundar nossa vida nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Eu vos convido para que abramos a Santa Palavra de Deus, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 9. Evangelho de Mateus, no capítulo de número 9. Lembrando aos irmãos que nós estamos dando sequência à nossa série de pregações dos cultos vespertinos na IPG2 sobre os milagres de Jesus. E hoje, nós estamos já, já foi começado desde duas semanas atrás, nós estamos trabalhando os milagres nos quais Jesus expulsa demônios. Então eu vos convido para que se coloquem em pé, nós vamos ler a Palavra do Senhor nessa noite, em Mateus 9, de 32 a 34. Mateus 9, de 32 a 34. Todos encontraram? Hoje eu preciso que vocês respondam mais rápido. Todos encontraram? Ajudem a voz do seu pastor. Vamos lá, Mateus 9, de 32 a 34. Eu vou ler a primeira vez, vocês leem a segunda e todos a terceira. Diz assim a Palavra de Deus. Ao retirarem-se eles, foi trazido o mudo endemoniado e expelido o demônio falou o mudo. E as multidões se admiravam, dizendo, jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus murmuravam, pelo maioral dos demônios, é que expele demônios. Vocês. Mais uma vez, todos. Ao retirarem-se eles, foi trazido o mudo endemoniado. Tchau. 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 que Jesus curou dois cegos e no ápice, no clímax do ministério em Cafarnaum, quando se retiram os cegos, trazem pra Jesus um homem mudo mas ele não está mudo por acaso ele está mudo porque ele está possuído por um demônio há uma influência satânica na vida daquele homem e ao olhar pra esse texto nós aprendemos, amados irmãos que quando pessoas que não tem Jesus do coração, não tem o Espírito Santo habitando dentro de si não tem comunhão com Deus não tem fé no Senhor e não segue o Senhor se essas pessoas vivem na prática de pecados muitas vezes elas estão à mercê do ataque e da influência de demônios aqui havia um homem que ficou possuído por um diabo, eu não sei se ele tinha uma vida de pecado, mas a grande verdade é que ele se tornou mudo por causa da influência dos demônios nós, amados irmãos presbiterianos, muitas vezes não tocamos nesses assuntos mas nós deveríamos saber muito bem, irmãos que há uma batalha espiritual há uma guerra espiritual e há demônios hoje escravizando pessoas em vícios em pecados em prostituição inclusive possuindo as suas próprias vidas pessoas que não tem Jesus no coração não cristãos amados irmãos Paulo diz em Efésios 2, 1 e 2 o seguinte sobre todo ser humano ele vos deu vida estando vós mortos dos vossos delitos e pecados antes de ter Cristo você estava morto era um criminoso você tinha delitos e era um transgressor da lei cometia pecados diz o que o texto nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo o homem que não tem Jesus então ele é um criminoso ele é um transgressor da lei ele é um morto espiritualmente mas ele anda segundo a filosofia deste mundo mas Paulo diz que ele vive segundo o príncipe da potestade do ar o homem que não tem Jesus no seu coração vive debaixo da influência do príncipe da potestade do ar que é Satanás o espírito que agora atua nos filhos da desobediência irmãos se uma pessoa não tem Cristo em seu coração ela precisa entender muito bem que ela está debaixo da influência do diabo não há possibilidade de neutralidade na nossa espiritualidade ou você anda com Deus ou você anda com o diabo como dizia Lutero ou você é amigo de Deus ou você é um cavalo do diabo e a Bíblia diz que o homem que não tem Cristo ele está andando segundo a influência do príncipe da potestade do ar que são Satanás e são seus anjos há uma batalha espiritual e pessoas só serão libertas quando ouvirem o evangelho de Jesus agora amados irmãos nós precisamos entender como cristãos que Satanás não pode possuir o crente ele ataca você com a sedução com a opressão com o engano mas o crente não precisa ter medo do maligno pois o senhor deu ao crente toda a autoridade espiritual você não precisa ter medo do diabo pastor Camargo amados irmãos foi usado muitas vezes para expulsar demônios e ele me contou essa semana numa conversa com Jefferson de alguns irmãos que tinham muita pompa mas chegavam na hora de expulsar os demônios eles estavam lá orando e viam a situação fez e diziam pastor Camargo tchau depois eu vejo o senhor na igreja e saiu morrendo de medo nós não precisamos ter medo desse tipo de coisa em primeiro lugar porque se você foi creio em Cristo você foi celado com o Espírito no dia da sua conversão você é templo do Espírito Santo Deus habita em você Satanás não pode entrar onde o senhor reina e habita poderosamente mas além disso amados irmãos há uma promessa que está em Lucas 19 10, 19 e 20 que diz assim eis vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada absolutamente nada vos causará dano Jesus conta amados irmãos essa história quando os discípulos expulsam demônios e voltam cheios de alegria porque o inferno está se submetendo a eles e Jesus diz eu vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e viabo não pode causar dano a você mas mesmo que você tenha esse poder espiritual a palavra diz que você não deve se alegrar por causa disso mas a sua maior alegria deve ser porque o seu nome está escrito no livro da vida se você é crente Deus te amou antes da fundação do mundo e te escolheu soberanamente na plenitude dos tempos trouxe Jesus para morrer na cruz no seu lugar no momento certo veio com o Espírito Santo e colocou nova vida em seu coração e você ouviu o evangelho tendo nova natureza como presente de Deus creu e crendo foi perdoado foi lavado foi santificado foi justificado foi reconciliado com Deus foi perdoado foi indultado foi renovado você que estava meu querido na linha na fila do corredor da morte e ia sentar na cadeira elétrica do inferno Cristo Jesus toma o seu lugar mas não somente ele tira você do corredor da morte e deixa você na deriva da existência não ele pega você e te leva para o palácio coloca as roupas dele bota a sandália bota o anel e faz de você o filho de um rei do maior de todos os reis o diabo não tem poder para dominar sua vida mas o que ele pode fazer contra você ele pode colocar uma tentação diante de você e aí de repente você enreda e se torna infiel ao senhor e cai e aí você sai do círculo da bênção de Deus o que satanás tenta fazer com você ele tenta te oprimir ele tenta fazer com que você tire os olhos do senhor e coloque os olhos no problema e de repente você fica ai meu Deus ai meu Deus ai meu Deus e deixa de confiar no senhor fica ansioso e não aguenta as adversidades que Deus está permitindo que você passe por elas satanás tenta fazer isso com a sua vida mas além disso amado irmão satanás tenta te enganar te seduzir com falsas doutrinas e outras coisas erradas amados amigos e irmãos e nosso texto é preciosíssimo ao nos dizer amados irmãos que de fato a palavra diz que o diabo não tem poder sobre a sua vida se você tem uma tentação não te sobreviver tentação que não seja humana Deus é fiel não permite que você seja tentado além das suas forças te dá a saída de sorte que você suporta então meu irmão creia no senhor ame o senhor pastor como é que eu venço essa batalha com o diabo seja um crente de oração seja uma pessoa que estuda a palavra pratique o jejum tenha comunhão com Deus os demônios escravizam pessoas mas quem tem Jesus não precisa ter medo de ser escravizado pelo diabo por que pastor? por que? porque a batalha espiritual nos diz amados irmãos desse texto que Jesus liberta os cativos em primeiro lugar nós aprendemos que os demônios escravizam pessoas mas em segundo lugar a gente aprende do texto que Jesus liberta os cativos repita comigo vamos lá Jesus liberta os cativos vamos ler irmãos o versículo de número 32 e 33 até a palavra mútuo vocês podem ler um, dois, três leiam por favor expelir expelir do demônio falou mudo a palavra usada no grego para expelir amado irmão é arremessar para fora é lançar para fora com violência no texto pregado duas semanas atrás Jesus nos diz amados irmãos que ninguém pode entrar na casa do valente e amarrá-lo e dominar a sua casa se não for mais forte do que ele e Jesus está dizendo que quando ele expulsa demônios não é pelo poder de Beuzebú ele é mais forte que Satanás e nos lugares onde Satanás acha que domina Jesus entra e o prende e o amarra e o expulsa e se torna senhor daquela vida Jesus expeliu o demônio e aquele homem que era mudo amados irmãos desembestou a falar a língua se lhe soltou e aquele que era um homem enclaustrado enclausurado fechado em si mesmo morto dentro de um peito vivo que queria se expressar mas não podia dizer nada agora amados irmãos é o tagarela da graça aleluia é o tagarela da benção ele desembestou a falar e louva o senhor para a glória e honra do nome de Jesus irmão Jesus liberta os cativos é por isso que nós pregamos o evangelho amado irmão Jesus na sua primeira pregação na sinagoga irmãos lá na cidade onde foi criado na galiléia abre o texto e abre Isaías 61 o texto diz o espírito do senhor Deus está sobre mim porque o senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração e a livrar a todos os cativos e a pôr em liberdade a todos os algemados e a pregoar o ano aceitável do senhor e o dia da vingança do nosso Deus irmão não existe coração tão duro que Jesus não possa pregar quebrar não existe pecador tão cativo que Jesus não possa libertá-lo não existe desviado tão sujo que Jesus não possa purificá-lo não existe homem tão perdido que Jesus não possa achá-lo Jesus veio ao mundo com fidelidade e obedeceu a lei deu sua vida na cruz ressuscitou e quando nós anunciamos o evangelho todo aquele que crê que Jesus é o filho de Deus é o único mediador entre Deus e os homens nesse exato momento é liberto do julgo do pecado é liberto da influência do diabo é liberto do domínio do inferno nós anunciamos o evangelho para a glória de Deus para que os nossos irmãos escolhidos sejam libertos dos ataques e das influências de satanás a palavra é a arma de ataque não batalha espiritual pessoas são libertas por Jesus através da pregação do evangelho meus queridos irmãos Jesus liberta os cativos abra comigo sua bíblia em Colossenses 2 13 e 15 o texto que foi lido na confissão Colossenses 2 13 e 15 Colossenses 2 13 e 15 13 a 15 leia pra mim 1, 2, 3 e a igreja inteira vamos lá Amém 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 que texto lindo e maravilhoso irmãos o texto diz que nós estávamos mortos e éramos incircuncisos e o senhor nos deu vida e nos perdoou de todos os pecados mas mais do que isso havia um escrito de dívida havia ali uma nota promissória que dizia que havia ordenanças que você tinha que obedecer e não obedeceu e você tinha que pagar e você estava perdido e Jesus pegou a sua nota promissória e cravou na cruz dizendo foi paga essa dívida e quando ele faz isto amados irmãos Paulo diz de maneira tão preciosa que ele zombou ele despojou os principados e potestades Jesus zombou do domínio dos demônios sobre os homens Jesus zombou da influência do diabo sobre o seu povo Jesus zombou da cara deles e os esvaziou de qualquer poder expondo-os ao desprezo triunfando deles na cruz tem gente que pensa amado irmão que a morte de Jesus foi um grande momento de alegria para o diabo a morte de Jesus foi a maior derrota que o diabo já teve é por isso irmãos que o diabo tentava desviar Jesus da cruz é por isso que ele mostra para Jesus tudo isso te darei se você der uma joelhadinha se prostrar de me adorares o diabo queria que Jesus quisesse reinar sem cruz porque os eleitos não seriam redimidos mas quando Cristo dá vida por nós eles põem a vergonha do diabo na cruz e o diabo já não mais terá domínio nem o pecado sobre a vida de todos aqueles que creram em Jesus louvado seja o Senhor Jesus liberta o cativo talvez você entrou aqui nessa noite meu amigo e está preso a algum vício e você até se diz cristão mas você diz o diabo tem me seduzido eu não tenho conseguido meu irmão ponha na sua cabeça se você crer em Jesus você já é o vencedor você não precisa viver na prática do pecado quando tropeçar confesse se arrependa mas o Senhor te perdoa e purifica a vitória já é sua o diabo não tem domínio sobre a sua vida o pecado não reina em você Jesus já te libertou com a sua morte na cruz do carvário 1 João 3.8 diz o seguinte irmão aquele que pratica o pecado preste atenção procede do diabo porque o diabo vive pecando desde o princípio para isto se manifestou o filho de Deus para destruir as obras do diabo tinha uma música que eu gostava de um conjunto lá de São Paulo mas ela cantava esse versículo ela dizia para isso o filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo preparando para si um povo santo sem mácula e negrura sua igreja gloriosa Jesus te deu vida ele te libertou do império das trevas e te trouxe para o reino do filho do seu amor louvado seja o senhor na batalha espiritual nós somos mais que vencedores porque o senhor já venceu por nós mas ao olhar para o texto da palavra o texto nos revela que a batalha espiritual além de nos mostrar que demônios escravizam pessoas e Jesus liberta os cativos na batalha espiritual o senhor nos revela que o poder de Jesus é admirável o poder de Jesus é admirável repita o poder de Jesus é admirável olha aí para a sua bíblia meu irmão em nome de Jesus você vai ler para mim versículo 30 e 3 1, 2, 3 mais uma vez expelido o demônio falou o mundo e quando o mundo falou irmão uma característica recorrente dos milagres de Jesus é que as multidões se maravilhavam as multidões ficavam perplexas e elas diziam jamais se viu tal coisa em Israel no milagre que eu preguei há duas semanas atrás quando Jesus cura outro homem mudo endemoniado um milagre sem precedentes o povo fala não será este porventura o Messias amados irmãos o poder de Jesus nos deixa maravilhados o poder de Jesus é admirável o poder de Jesus nos deixa perplexos irmãos é impressionante o poder de Jesus quando ele transforma uma vida você lembra o dia em que Jesus caminha sobre amado irmão o mar como os discípulos ficam perplexos ou no dia em que Jesus está no fundo do barco e vem uma grande tempestade você se lembra desse dia e o barco é jogado de um lado para o outro e os discípulos homens do mar pensam que a vida acabou e eles acordam Jesus dizendo Senhor salva-nos nós vamos morrer a vida acabou e Jesus olha para eles e diz por que vocês estão com medo homens de pequena fé está em Mateus capítulo 8 e de repente Jesus levanta e diz mar vento mar acalma-te vento é mudeste irmão eu imagino que naquele dia as nuvens se dissiparam a lua o texto não diz mas a lua brilhou fortemente se derrama sobre o mar e eles olham para ele naquela noite e dizem quem é esse homem que até o vento e o mar o obedecem irmão que coisa maravilhosa é ver o Senhor Jesus libertar uma vida da escravidão do diabo que benção maravilhosa irmão é ver o Senhor Jesus converter um pecador a ele eu gostaria de dizer a você que nessa vida poucas alegrias se comparam a alegria de ser usado por Deus para que pessoas conheçam o Salvador é claro que a maior alegria é a alegria do Senhor e no Senhor e pela salvação que temos ah irmãos mas como é maravilhoso quando você percebe que apesar de todas as suas limitações Deus chama você para ser parceiro na pregação do Evangelho e você anuncia a graça salvadora e o Senhor ressuscita mortos e essas pessoas não estão de brincadeira elas são tiradas do pecado elas são tiradas do inferno elas são tiradas da morte elas são trazidas para Jesus e as pessoas olham para aquelas pessoas e dizem quem é esse que até o vento e o mar o obedecem talvez meu irmão você está esperando ver o Senhor te usar chegou a hora de dizer Senhor eu estou aqui nas tuas mãos deixa-me vivenciar esse poder admirável do Senhor roga o Senhor Senhor me dá a bênção de ganhar aqueles teus eleitos lá do meu trabalho Senhor me dá a bênção de ganhar essa pessoa que mora do lado da minha casa há tanto tempo Senhor dá-me meu pai para Jesus Senhor dá-me meus filhos para Jesus dá-me meus familiares para Jesus e quando o Senhor salvar almas o Senhor será glorificado porque só o Senhor pode ressuscitar mortos muitas vezes irmãos nós não entendemos quando os grandes pregadores da história diziam o seguinte Senhor dá-me almas ou leva-me a alma ou quando Paulo diz em Romanos 11 que ele preferia ser um maldito irmão isso é muito sério se o povo dele pudesse ser salvo Paulo diz eu iria para o inferno se o Senhor salvasse meu povo eu queria ser um anátomo amaldiçoado quando você vê de Onóx dar a Escócia para Jesus senão eu morro irmãos isso só pode acontecer com o poder de Deus a conversão amado irmão é uma intervenção sobrenatural de Deus e quando a gente ora por avivamento a gente está orando por uma intervenção sobrenatural de Deus em grande escala para que o Senhor converta muitos e quando o Senhor faz isso amados irmãos só o nome dele pode ser glorificado não há possibilidade de que alguém usurpe a glória do Senhor que poder admirável é o poder de Jesus irmãos quando nós olhamos para aquilo que Deus tem feito no nosso meio nós não somos nada mas Deus tem salvado almas nesse lugar o que a gente faz? a coisa mais simples a gente só abre repete o texto só o Espírito Santo salva vidas como eu disse para você nenhum crescimento de igreja preste atenção nenhuma conversão de um pregador pode atribuir de um pecador pode atribuir glória a qualquer pecador pregador porque o poder não está na eloquência do homem o poder estar na ação do Espírito então meu irmão em nome de Jesus clame ao Senhor dá-me a benção Deus de ver milagres dá-me a benção de ver milagres de conversões dá-me a benção de ver centenas chegando ao Senhor dá-me almas ou leva a minha alma irmãos algum tempo atrás antes de construir esse templo eu disse Senhor vamos ter um templo para mais de 500 loto em dois cultos nós vamos ter mil no Guará só que agora a gente já está orando o Senhor dá 3 mil isso é milagre irmão nós cremos que o Senhor pode fazer isso como dizia William Karen espere grandes coisas de Deus faça grandes coisas para Deus que você veja milagres do Senhor santificando a sua vida restaurando o seu casamento aquecendo o seu coração realivando o seu lar mas principalmente usando você para que pessoas sejam libertas das garras do inferno e trazidas para o reino do amor de Jesus que o poder de Deus opere gloriosamente na sua vida que Deus te use na salvação de almas que Deus mude o seu coração que Deus enche essa igreja de gente convertida em nome de Jesus para a glória de Jesus mas ao olhar para o texto essa noite irmãos o texto nos mostra a batalha espiritual e ele nos disse em primeiro lugar que os demônios escravizam pessoas que Jesus liberta os cativos que o poder de Jesus é admirável mas em último lugar meus amados amigos irmãos o texto nos diz que os inimigos se opõem a Jesus os inimigos se opõem a Jesus nesse contexto da batalha espiritual os inimigos se opõem a Jesus vão repetir comigo os inimigos se opõem a Jesus você vai ler para mim o versículo de número 34 leia por favor amados irmãos no sermão de duas semanas atrás nós expusemos um texto que fala sobre esse assunto de maneira mais profunda quando aparece a blasfêmia contra o Espírito Santo e a blasfêmia contra o Espírito Santo nós explicávamos amados irmãos que é você tendo plena consciência de que a obra de Jesus é a obra do Espírito Santo mas por inveja desejo de glória pessoal ou qualquer outra motivação equivocada você atribui a obra de Jesus a obra do diabo é uma resistência inveterada a graça de Jesus é saber que Jesus é o Messias enviado por Deus mas dizer ele é o Messias ele é o Salvador mas eu não quero e os fariseus sabem que esses milagres são sinais característicos da vida do Messias mas se eles reconhecem que Jesus é o Salvador que ele é o Messias meus santos irmãos eles vão perder a sua cátedra eles vão perder a sua liderança eles vão perder o domínio que tem sobre o povo então no lugar de se humilhar diante de Deus eles querem não estabelecer o reino de Deus na terra mas estabelecer o seu próprio reino então amados irmãos eles dizem que a obra de Jesus é a obra de Deus Jesus é muito forte no outro texto quando diz que vai se tolerar até a blasfêmia contra o filho do homem porque alguém que ignorantemente não sabia que Jesus era Deus e chegou o evangelho naquela cidade ah não eu não quero conhecer Jesus mas depois ele ouviu o evangelho foi regenerado e se converteu ele é perdoado mas aquele que resiste a intervenção do Espírito Santo revelando que Jesus é Deus uma resistência inveterada esse não tem perdão esse vai para o inferno e é isso que esses homens fazem amados amigos e irmãos eles com oposição atribuem a obra de Jesus ao diabo e com isso amados irmãos a gente tem que aprender Jesus certa feita de seus discípulos expedidos se chamaram o dono da casa de Beuzebub de capeta com o que vão chamar os seus servos os seus trabalhadores Beuzebub significa Baalzebub e a melhor tradução seria o senhor dos mosquitos certo? o senhor das moscas chamam Jesus de Satanás amados amigos e irmãos e isso nos faz entender que vida cristã não é sombra e água fresca infelizmente eu já vi muita gente que foi frequentador de igreja durante muitos anos passar por uma grande dificuldade e a pessoa vai dizer ai Deus me abandonou Deus esqueceu de mim coisíssima alguma meu irmão se você é de Jesus você vai passar dificuldade o filho de Deus foi chamado de capeta imagina você por isso que a Bíblia diz se você quer andar na linha com Deus todo aquele que quiser viver piadosamente em Cristo Jesus padecerá a perseguição segundo Timóteo 3.12 ou mais ainda você tem a bênção de sofrer por causa de Jesus se você se identifica com Jesus você vai ser zombado no trabalho você vai ser perseguido nesse mundo vão rir da sua cara olha o crente bobo esses dias eu fui visitar uma pessoa que morou no Rio de Janeiro e me dizia que no domingo ia pra igreja de terra de manhã e todo mundo na praia e as pessoas olhavam olha ali aquele crente otário eu vou pra praia e ele tá ali de terra num calor desse pra igreja mas é muito bobo o mínimo que você enfrenta é a ridicularização mas Filipenses 1.29 diz que a nossa foi concedida a graça não somente de crermos em Cristo mas padecer por ele quando alguém te perseguir porque você é fiel a Jesus quando alguém zombar de você porque você tá andando com Cristo quando alguém rir da sua cara porque você tá anunciando o evangelho quando alguém te rejeitar quando alguém te agredir quando alguém te peitar gritar com você porque você defende as escrituras e a sua verdade longe a Deus porque é um privilégio ser parecido com o seu senhor mas irmãos a palavra nos diz em Mateus 5.11.12 Jesus ensina bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós regozijai-vos e exultai porque é grande o vosso galardão nos céus pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós no dia da perseguição não se deixe abater pelo contrário alegre-se pois você está se tornando mais parecido com Jesus eu tive um professor no seminário homem muito eloquente uma benção de Deus mas um pregador abençoado e ele tava meio gordinho na época muito abastado né alguns ficam gordinhos porque não dormem direito por outras razões mas ele não ele tava dormindo bem e comendo muito mesmo e aí ele foi encontrar o reverendo Antônio Elias que foi um dos grandes pastores de nossa igreja no século XX e eu não vou citar o nome do pregador pra não envergonhá-lo dentro de você mas o reverendo Antônio Elias olhou pra ele barrigudinho daquele jeito falou meu filho e aí você tá passando dificuldade ele não reverendo eu tô muito bem tô numa igreja grande tem um carro bom tem uma casa boa tá tudo tranquilo meus filhos na melhor escola né ele falou assim meu filho você tá vivendo uma vida piadosa eu tô reverendo mas a Bíblia diz que todo aquele que quiser viver medosamente em Cristo Jesus vai ser perseguido você tá sendo perseguido? ele falou não tô não você tá incomodando o inferno? você tá incomodando o diabo de alguma maneira? meu irmão se a sua vida é só sombra e água fresca eu quero convidá-lo a avaliar a sua vida espiritual mais ainda pra quem você vive? pra quem você você faz você faz o que faz com que objetivo? dói no meu coração irmão ver pessoas que às vezes foram firmes na igreja que eram cheias de sonho de repente tirar a segurança do senhor e colocar a sua segurança em projetos dessa vida e porque eles deixaram de confiar no senhor em primeiro lugar a oração se esfriou a leitura bíblica se esfriou o envolvimento na obra se esfriou tudo se esfriou porque houve outro deus que assumiu o lugar do senhor então muitas vezes o senhor tem que nos visitar com aflição com perseguição com oposição dos homens pra que a gente corra pros pés da cruz e a gente entenda que sem o senhor a gente não pode fazer nada sem jesus não dá pra viver uma vida piadosa ao olhar pra esse texto da palavra nessa noite eu quero lhe perguntar você tem enfrentado alguma luta espiritual eu quero dizer pra você o seguinte na liderança dessa igreja nós temos sido muito abençoados mas não falta luta espiritual aqui nem um dia é impressionante fui pregar em Cuiabá semana passada segunda-feira já desci eu falei meu Deus do céu os capetas não tiram férias não é impressionante o pastor tira férias mas eles falam vamos aproveitar enquanto o pastor está lá descansando vamos fazer a arte mas Deus é soberano e o diabo tenta irmão derrotar você espiritualmente mas ande com Jesus e ele te dará vitória Jesus já te libertou do domínio das trevas queira experimentar o poder admirável de Jesus e no dia em que você enfrentar a oposição lembre-se que o seu senhor enfrentou e é um privilégio sofrer por causa do nome do seu senhor e Deus abençoe poderosamente o seu coração nessa noite que no nome de Jesus você tenha vitória em todas as suas lutas espirituais que Deus nos abençoe em nome de Jesus amém é o reverendo liberado que está ali e Deus abençoe amém Obrigado.